Adan, antes de mais, como é que se sente depois disto tudo, depois desta homenagem toda? O que é que passa pelo seu coração neste momento? É uma mezcla de sensações, mas maioritariamente é felicidade, é satisfação de quatro anos de bom trabalho, de muitos êxitos, como eu disse antes. E isso me deixa feliz, agradecido por o reconhecimento do clube, de todos os nossos adeptos, e sobre todo, mais além dos títulos conseguidos durante este tempo, fico com o respeito que toda a gente me mostrou durante estes quatro anos, que para mim é o mais importante, e por isso fico com uma sensação de felicidade, de trabalho vienes. Adan, as lesões são momentos pelos quais os jogadores como vocês nunca querem passar. Quão difícil foi passar por isto? Foi difícil e continua a ser difícil, eu sei que a gente está a pensar, mas foi uma lesão importante, com uma pequena recaída no tempo de recuperação, quando parecia que estávamos no final do túnel, eu senti alguma coisa que retrasou tudo muito mais, mas pronto, nunca é um bom momento para uma lesão, eu me hubiese encantado poder estar nas decisões finales deste clube, antes de sair daqui, mas pronto, não pude ser, e feliz por meus companheiros, por como o fizeram, por Franco, por Pinto, por Kiko que jogou hoje, por todos eles, muito feliz. Estava a dois jogos de renovar automaticamente pelo Sporting, fica um sentimento agridoce nesta despedida. Não há muito para pensar, não há muito para fazer, as leisões nunca são em um momento certo. Mas queria continuar no Sporting. Ah, eu sempre lhe disse, não? Fui muito feliz aqui no Sporting, e, bueno, acaba uma etapa, agora comenzará outra, acaba uma etapa, para mim, das mais importantes da minha carreira, e, bueno, feliz por isso e agradecido sempre. Quatro anos depois, sai com dois títulos de campeão, com o agradecimento de todos os adeptos, com o reconhecimento dos adeptos, isso é o mais importante para si? Sim, como te dizei antes, mais além dos títulos, o respeito, que a gente me mostrou a mim, que mostrou a minha família, desde que chegamos aqui, o carinho que recebo por as ruas, isso para mim é mais importante, inclusive, que os títulos, mas, já te digo, acaba uma época, feliz de o conseguido aqui, ojalá o dia 26 podemos conseguir a última tasa, e conseguiria todos os títulos possíveis em Portugal, isso me deixa satisfeito, e espero que não passem tantos anos para conseguir títulos tão importantes como conseguimos estes quatro anos. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.